O que, capitão? Cala a boca, sanguessuga de lagartixa. Bora se inscrever logo no canal, Sozinhar. Você acha mesmo que pode me obrigar a isso? Ah, tá pensando em cocô de pita e pipoca? Vai se inscrever já, rapaz? Pode deixar, já vamos escrever. Essa doença... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Vá empurra Vá empurra Segunda Fibre Fibre Vá empurra Fora Devo Devo Fibre Já não sei que você tem me muda E por você A ponto em não sei que você tem me muda E para gente Em vida Você tem a mal de mim Em vida Em vida Legendas por TIAGO ANDERSON